Música Não precisa nem falar Está claro, feito de nada Posso ler no teu olhar O sentido da magia Pode conhecê-lo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu via Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma turma Eu me rindo E essa coisa triste Como disse uma cigana Eu me rindo E essa coisa triste Como disse uma cigana Não precisa nem falar E está claro, feito de nada Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu via Toda hora eu te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma turma Eu me rindo E essa coisa triste Como disse uma cigana Eu me rindo E essa coisa triste Como disse uma cigana Eu me rindo Eu me rindo Seguir o mesmo caminho Eu me rindo Seguir o mesmo caminho E essa coisa triste Como disse uma cigana Oh, já te conhecia Eu me rindo Eu me rindo Seguir o mesmo caminho Eu me rindo